Como pode então acontecer assim Só Deus pode explicar esse milagre Do perfeito amor que veio pleno Fez morada em mim, também fez brotar um novo coração Uma nova esperança, uma nova razão Está gravado em mim Saudade imensa do que nem vivi Como pode então acontecer assim Só Deus pode explicar esse milagre Do perfeito amor que veio pleno Fez morada em mim, também fez brotar um novo coração Uma nova esperança, uma nova razão Está gravado em mim Saudade imensa do que nem vivi Seguro, profundo, intenso Serena e terno, atemporal Amor de toda verdade De pura vida, Deus convida pra selar E abençoar E abençoar Como pode então acontecer assim Só Deus pode explicar esse milagre Do perfeito amor que veio pleno Fez morada em mim, também fez brotar um novo coração Uma nova esperança, uma nova razão Uma nova esperança, uma nova razão Está gravado em mim Saudade imensa do que nem vivi Bem mais que os olhos podem contemplar Além do que eu previ Além do que eu previ Sem precedentes e sem mensurar Sem precedentes e sem mensurar Tudo e de todo amor pra ti Como pode então acontecer assim Só Deus pode explicar esse milagre O perfeito amor que veio pleno e fez morada em mim Também fez brotar um novo coração Uma nova esperança, uma nova razão Está gravada em mim Saudade imensa do que nem vivi 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 Saudade oute no tempo Saudade imensa do que nem vivi Saudade imensa do que nem vivi Saudade imensa do que nem vivi Saudade imensa do que não ogres Compassаци premi